Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, comigo tá tudo bem também. Na bancada hoje, vamos mexer nesse JCM2000 DSL401, acho que é a primeira vez que eu pego esse modelo aqui, que é o combinho de 40 watts, dois canais e o canal 2 tem dois overdrives, então dá pra tirar um som bacana. E a reclamação do cliente é que ele não tá rodando o loop de efeitos, nem o reverb, e ele reclamou que o falante tá estranho, tá meio descolado, tá com som estranho, então nós vamos ver o que acontece, porque inclusive, não dá pra mostrar muito bem aqui o painel traseiro por causa do encosto da cadeira, mas o falante dele é um Nordic Lock, tá sem a etiqueta, porque esse falante já foi meu, era um modelo para testes, e ele veio sem a etiqueta, mas tem um baita de um som. Então eu vou ver se tem algo de errado com ele, e abrir o amplificador para ver o que poderemos encontrar, tá bom? JCM2000 então aqui na bancada, vou acertar um pouquinho mais a posição dele aqui pra gente enxergar. A gente andava pra gente notar algumas coisas aqui, né? Olha como é que tá essa seção aqui, dá a impressão que foi derramado alguma coisa. Tem que limpar com muito cuidado isso aqui, porque tá bem manchado, tem muita foligem, muita fagulha, um monte de coisa aqui. A placa tá um pouquinho carbonizada por causa de calor, que esquenta mesmo, tem muita válvula, mas, beleza, dos males aí, o menor, isso aqui eu acho que é inversora. Ele já tem algumas mods, tá? Já tem um resistor aqui em paralelo com outro, resistor de drop de tensão, será que é o show que faz o filtro pique, já tá montado aqui no chassis pra dissipar calor, pra tirar aqui da placa, tudo bem, bacana. E é basicamente isso. Mas o que eu queria compartilhar aqui num primeiro momento, como eu comentei no início que o dono reclamou do alto-falante dele, né, que não tava legal, eu desmontei, dei uma olhada no cone, na bobina, na bobina não, na montagem do cone, e não encontrei absolutamente nada de errado. Olhei, cacei, mexi aqui por dentro. Cara, não tem absolutamente nada descolado nesse alto-falante, bicho. Eu vou ligar ele com outro amplificador aqui, vou montar ele de volta no gabinete, ligar com outro amp, mas o falante tá todo colado, ó. A borda tá toda no lugar, e lá dentro a aranha, a centragem dele, tá tudo certo, não tem nada solto não, tá? Mas eu também vou fazer um pequeno videozinho, deixa eu ver onde que eu posso ligar esse cara, pra gente ver como é que tá o alto-falante. Vou pegar o slim clean aqui, já vou na roda, só pra gente sacar o som desse lock, que é o modelo do falante, que tá montado aqui nesse gabinete. Vou pegar o cabo que tá marcando aqui, a guitarra. Então, além de visualmente perceber que o falante tá em ordem, de som, ó. o som dele tá normal, normal, às vezes eu consigo fazer um drivezinho aqui. antes que alguém me pergunte, como que eu fiz esse drive no slim clean? coloquei o ganho no máximo, ganho no talo e fui acertando o volume. Se tivesse algo de errado com o alto-falante, ele estaria distorcendo, com um som estranho e tudo mais, mas não tem uma vibração, absolutamente nada fora do normal nesse cara. Então, meu primeiro passo vai ser limpar, dar uma limpada nessa, na placa desse amplificador aqui, tirar toda essa sujeira, pra poder fazer uma primeira ligação nele. Também é lógico, porque eu tô montando um cabo aqui, no amplificador que tá em teste. Fazer uma limpeza e ver como é que ele se comporta. Ah, vamos lá. Como que eu vou fazer isso? Pegar o limpa-contato mesmo? Álcool isopropílico faria exatamente o mesmo serviço. Espirrar aqui na região. Viver com uma escova de dentes. Tá com cara que algo foi derramado nesse equipamento. Ah, não tem jeito. Temos que limpar. Tirar pelo menos o excesso de sujeira. Vou pegar uma escova mais dura, porque essa é muito molinha. Uma escova mais e com álcool mesmo, que não vai ter jeito. Vamos lá, álcool isopropílico. e bora limpar pelo menos uns componentes aqui, né? Rapaz! não me perguntem o que houve aqui. Essa é uma... um mistério. É, já tirei o mais grosso aqui de coisas que podem fechar algum curto entre componentes. Vamos ver como é que... o que que vai rodar agora. como eu comentei anteriormente, ele não tava com o loop funcionando e com o reverb. Então eu tô com o cabo RCA dele conectado ao reverb lá no gabinete. o speaker alto tá aqui. Meu cabo quase chega. Deixa eu prolongar um pouco. Ah, que legal. A própria eu tô usando o meu prolongador já. Deixa eu trazer a cadeira mais perto. Aqui eu tô com dois amps ligados aqui que tão testando pra ver se tá... se tão funcionando normal. Além desse combo JCM que tá na bancada. Peraí que eu vou... eu vou fazer uma... vou pegar meu prolongador. Peraí, só um segundinho. Tô com um meteoro testando aqui que ele dá um problema depois de um tempo ligado. Eu tô esperando ele dar o leitocujo do problema. Então speaker cable tá aqui tá em 8 ohms que é o valor do... a impedância do alto-falante do equipamento. Do Fado Lock que a gente acabou de testar. Esse falante por sinal era meu. No ano passado. E conectado ao falante. Reverb tá ligado. Só que checar aqui esse é um EPS 120 volts mesmo. Vamos lá. Power. O dono dele falou que precisa de um footswitch. Esse amp aqui usa um daqueles footswitches estéreo, tá? Com dois... Deixa eu mostrar aqui. Eu fiz um cabo esses dias pra um amp desse. Pro amp desse não. Pro um footswitch. Pra que eu não precisasse testar qualquer amp com footswitch estéreo. Então qualquer foot que você compra que tenha esse plug e dois pedais duas chavinhas você comuta os canais dele. Ok? Aqui. Tô vendo no painel que ele acabou de comutar. Tá no overdrive 2. Deixa eu ver. Aqui overdrive 1 e aqui pro limpo. É isso mesmo. Vou fazer na mão primeiro e depois eu faço com o pedal. Cadê o cabo? Eu volto o cabo. Cabo que vai, cabo que vem. Vamos lá. É o som do amp tá estranho. Mas não é o alto-falante. De fato ele não tem reverb. Pra eu descobrir esse problema no tanque ou no circuito. Deixa eu abrir o reverb aqui. Ó. Como eu tenho sinal aqui no cabo vermelho provavelmente deve ter algum problema no tanque. Daqui a pouco eu pego um outro tanque de reverb e ligo aqui pra gente ter certeza. o amp tá um pouquinho cranchado. Eu vou checar as tensões de polarização dessas L84 do Bias pra ver como é que tá. Vamos ver o overdrive. Então ó com o foot switch de dois pinos você faz isso aqui. Muda acho que tem que tá apertado aqui. Não, não é eu despluguei aqui atrás aí fica mais difícil. Então aqui channel foot switch ele tá no overdrive dois. Primeiro passo vamos dar pro overdrive um depois pro clean. então o sistema de comutação tá de boa deixa eu dar uma sacada no loop de efeitos dele return precisa abrir aqui pra chegar de fato ele não chega mas deixa eu ver acho que só tá conectado algo aqui de fato eu não tenho o loop rodando o JCM geralmente tem um sistema que você pluga o jack no return e ele arma um relé do loop mas esse aqui acho que não faz isso esse aqui de fato o loop não tá atuando vamos eliminar etapas vou pegar um tanque de reverb e vou ligar aqui pra gente ver se vai rodar peguei aqui meu tanque de teste deve ser outro modelo nem é pra esse amplificador mas só pra testar serve já tem um barulho lá no falante vamos ver se ele vai rodar que curioso não roda hein o circuito de mandar o sinal pro reverb ele tá estranho o recovery ele tá rodando certo 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 então temos várias coisas será que o cabo pode estar estragado justamente o lado dele vamos ver tirar o cabo que tá aqui pegar um cabo meu RCA tabajara também nunca sei quem é quem vamos ver aqui embaixo o vermelho tá aqui fora e o preto é o que vai lá pro lado de dentro vou colocar aqui no tanque de testes coloquei um outro cabo aqui no no reverb nada mudou eu ainda tenho o sinal chegando mas o sinal não tá vindo pro tanque então eu já consigo determinar que eu tenho um problema na mandada de sinal desse equipamento então diagnóstico e coisas a serem feitas verificar a mandada de sinal do reverb analisar ver esse loop de efeitos porque que ele não está atuando e também ver porque que o som dele está um pouquinho estranho está meio morto e se está certo o bias também polarizadinho se as válvulas estão boas tá bom bom como nem sempre eu sigo o cronograma do que eu ia fazer aqui eu acabo fazendo as coisas na medida que eu vou encontrando eu tinha uma mod aqui nesse setor que é um resistor de catodo das válvulas L84 do bias pra assim dizer mas ele tem um bias ajustável aqui então tinha um resistor aqui que estava dando 100R então as válvulas estavam trabalhando muito frias mesmo com o ajuste aqui no final então eu coloquei o valor original que está no esquema que são 10R resistor de 10 ohms no catodo que deixa uma garantia assim num bias mesmo que dê problema no trimpote esse cara vira uma garantia de que o âmbito vai rodar sem ter problema e o ajuste fino é feito por aqui a hora que eu fiz o cálculo de potência peguei esse aplicador de 40 watts então o quanto que eu quero que ele renda em repouso que é 70% disso dividido pela tensão tudo mais me deu uma corrente aqui de 60 mAh por 60 não lembro quanto que era algo do gênio tinha que me dar um valor acho que era mais e daí passando pelo resistor era 66 mAh isso mesmo e daí passando pelo resistor eu tinha como ele é 10R eu tenho que multiplicar por 10 então eu tenho que dar 600 e qualquer coisa na hora que eu venho aqui ou pelo resistor ou até pela ponta de prólogo que tem aqui no terminal a laquinha deixei com 600 mais ou menos que vai dar 60 mAh dissipados pelas 4 válvulas EL84 com isso eu tive uma melhora significativa no som do amplificador acabou o som rachado aquele som meio distorcido então agora o som dele eita meu cabo enroscou então agora o som do amplificador tá bacanudo tá legalzinho eu ainda não achei o porquê que o meu reverb não tá funcionando eu até tirei um jota fete que vem aqui que desliga o reverb não é ele eu tava mexendo com os operacionais aqui do loop operacional do do próprio reverb também do send e ainda não encontrei então agora eu vou mexendo aqui na seção do loop e na seção do reverb pra ver se eu encontro mais alguma coisa eu tô fazendo essas mods sem ter que levantar a placa porque esse cara é um pouco chato de levantar essa PCB daqui se bem que esse painel sai pela frente aqui né ah ele sai eu até posso puxar o painel retirar as válvulas é uma chance então depois que eu tiver meio que tudo sanado eu venho por baixo dou uma geral pra ver o que ficou pendente e volto pra mostrar pra vocês os avanços então vou dar um spoiler aqui ó reverb e eu tô com o cabo plugado aqui deixa eu desplugar o loop na verdade eu só tô testando o return né o send eu sei que funciona porque eu joguei o sinal num outro amplificador e agora tá retornando aqui no return qual que era o problema faltava alimentação nesse CI que é o CI que faz o primeiro estágio a mandada do reverb e o return do loop de efeitos ele tava sem alimentação positiva de 15 volts então com o amp soando bem agora com o bias ajustado o recurso do loop funcionando e o reverb também eu posso puxar essa placa dar uma conferida aqui na parte de baixo eu vou mostrar pra vocês e eu acho que eu vou soldar esses CIs direto na não, até vou manter o suporte só vou conferir como é que estão as trilhas por baixo reforçar essa alimentação e fazer uma checagem geral nele vou aproveitar que tem os suportinhos eu vou testar alguns CIs que eu tenho aqui também e preciso voltar um J-fet que eu tirei daqui que eu acho que é o cara que desliga o reverb deixa eu ver se é isso mesmo quer ver? esse cara aqui deixa eu ver se é ele no lugar de chegar só só se eu fizer um processo diferente aqui como que funciona? quando você aterra o jack do reverb ele em tese ele vai ativar esse transistor que vai mutar o reverb não está rodando o multi então eu vou voltar o J174 ali mas um pouco mais tranquilo o problema desse significador não era nada de componente mesmo era só ficar caçando bucha tá certo? então para quem está curioso esse é o tirar a luz para melhorar a visibilidade esse é o DSL401 por dentro a parte interna dele eu até tinha feito uma marcação aqui mas já apaguei que é onde eu troquei o JFET que estava aberto tem pequenas marcas de temperatura aqui nos soquetes mas fica por baixo do suporte não compensa não convém nem mexer nisso aqui nem furar depois de tanto tempo tá aí tem uma outra emendinha aqui de trilha na parte aqui de fusível de alimentação mas de resto tipo ele vai sobreviver o que eu achei que podia estar mais estragado aqui eu acabei corrigindo a parte do do operacional que não estava alimentando tem uma geral aqui pela placa aparentemente ele vai sobreviver aí eu viro ele aqui nesta orientação acendo a luz de volta pra gente enxergar e vou montar de volta colocar bastante cinta ré prender o que der pra prender de fio aqui e deixar ele mais estável possível antes disso testar pra ver se nada deu errado que é muito importante nesse momento mas tá aí né matamos a curiosidade tem um conector aqui deixa eu ver como é que ele está é esse cara aqui é bom dar uma garantida aqui mas a grosso modo parece que ele vai sobreviver e dará muitas alegrias ao proprietário eu vou remontar esse cara aqui então e aí eu volto possivelmente pra fazer se nada dá errado possivelmente pra fazer o take final já mostrando ele montadinho no combo soando bem e com pedal de delay no loop de efeitos tá bom caso seja só isso já faço por aqui encerramento peço pra vocês que gostaram se inscrever aí no canal clique no joinha eu não conserto não dou diagnóstico não dou orçamento por comentário tá não tenho o que eu fazer eu só consigo fazer esse tipo de coisas com equipamento aqui na bancada tá certo um forte abraço e até a próxima antes de ir para os finalmentes aqui do vídeo eu tava eu ia fazer a limpeza aqui dos soquetes né e resolvi dar uma conferida nos fusíveis do amplificador onde ele diz aqui o mains que é o principal é 2 amperes pra 100 volts pra 120 volts e o HT é um de 400 mili amperes aí quando eu fui tirar eu tinha um de 5 amperes no HT que era pra ser 400 mili ou seja 10 vezes mais e o fusível principal aqui é um slow blow bem bonitinho por sinal mas onde que tá o valor dele tá aqui de nossa senhora eu achei que era 5 amperes não é ah bom 3.15 achei que era 3 menos mal um slow blow aqui de 3.15 pra um pra 2 amperes vá beleza consideramos agora 5 amperes aqui pra onde onde era 500 mili amperes 400 mili amperes não dá né então eu já peguei cadê 1 de 500 mili amperes pra pôr no lugar do 400 né 100 mili amperes a mais não vai matar ninguém né tá dando aqui sei lá 20% aí beleza vai empurrar 10 vezes mais não né ou se vocês gostam muito de mim querem vir trazer o amper aqui pra mim toda semana faça isso bastante coloque bastante fusível alto vai dar aquela torrada bem gostosa no amplificador e vai esse vem aqui toda semana e aproveitar e mostrar como é que ele ficou por dentro organizei toda a fiação dele tudo preso com cinta Hellerman agora precisei trocar o suportinho aqui do desse TL072 do loop do reverb que é o que tava com problema porque o suporte tava quebrado então por isso tava dando aquele BO então eu vou proceder aqui continuar fazer a limpeza dos soquetes já tem vídeo aqui que eu mostro como é que faz isso acho que é algum Giannini pra vocês que assistem meus vídeos aí que falam ah vejo sempre seus vídeos então em um deles tem vejam lá qual é porque eu não lembro ao certo e vou voltar daqui a pouco pra fazer o take final com o som dele antes de fazer a montagem final aqui eu dei uma olhada eu vi que a a alça tava meio solta um lado tá com um parafuso de rosca máquina né pra porca e outro com rosca soberba direto na madeira mas ele sempre é pesado e ele precisa ter aqui embaixo aqui na parte de dentro umas porcas cravantes então eu vou montar essa alça com esse padrão de parafuso que eu uso agora né algo similar a isso mas com a porca cravante por baixo pra não ter perigo do bichinho cair que eu uso agora de rosa Amém. 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 Amém.